A história de uma dança Se respiramos, somos seres vivos. Se pensamos, somos racionais. Mas se dançamos, somos deuses. A história de uma dança A história de uma dança A história de uma dança Começamos aqui nossa viagem de 30 anos Do maior festival de dança do mundo. I dream, I'm flying. I dream, I'm flying. I dream, I'm flying. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.